Que beleza, hein? Estamos aí pronto já com a nossa vieta quando o árbitro ergue a pata e a pita. Bola tá rolando no estádio do Mineirão, ao vivo pra você, Cruzeiro e São Paulo na JTV. Breck faz o giro, escapa bem na marcação, domina a bola junto à lateral do campo, continua com ela, entregou legal pro Lucinho dentro da área, pode até bater pro gol, fez o passe pra trás, o Borges não conseguiu o domínio. Vai o Jorge Wagner atrás dela, virou o corpo pra bater pro gol, a bola bateu na zaga, voltou com o Leandro, botou de volta em diagonal pro Jorge Wagner, batida pro gol, espalma o goleiro Fábio! Boa chegada do São Paulo, mas eu achei que no primeiro lance o Lucinho já podia ter batido pro gol. E olha só como a posição do Jorge Wagner era legal, e emendou uma bomba de pé esquerdo do Fábio, ele chegou a bater prensado ainda, hein? Tá aí a falta contra o time do São Paulo, mais um lançamento pra ser feito pra dentro da área tricolor. Aos 33 minutos da primeira etapa, todo o time do São Paulo ali, congestionando a subida da equipe do Cruzeiro. Pessoal conversando pra organizar essa marcação aí. Já foi autorizado. O Arthur já mandou fazer a cobrança, quem tá nela ali é o Fernandinho, botou a bola no segundo pau, toque de cabeça! E o gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro. Não! Uma ignorância gigantesca da zaga do São Paulo. Essa zaga que era a melhor do Campeonato Brasileiro, tá ficando muito imbecil, hein? Seguinte, fala Jota, acompanhando o tricolor daqui da Inglaterra, obrigado por trazer o tricolor até minha casa. Nosso trabalho é isso, Fabinho, um grande abraço pra você. Deixa eu ver, o Francisco Neto tá aqui. A Jota, acabei de acordar, manda um abraço pra Thalita e o Vitor. Ele é flamenguista e está aqui. Um abraço pra vocês aí, Francisco, um grande abraço. O árbitro erga a pátria, apita a bola, volta a rolar no estádio do Mineirão. Todas as emoções de São Paulo. E Cruzeiro ao vivo pra você aqui na JTV. Hoje, que coisa, rapaz! Falta para o São Paulo em cima do Richarlison aí. Veja como ele foi derrubado pelo Guilherme. É o escanteio de mangas curtas que o São Paulo tem aqui pra cobrar pertinho do bico esquerdo da grande área. Tá lá o Jorge Wagner. Autorizado. Vai pintar o levantamento pra dentro da área do Cruzeiro, quem sabe agora. Vai São Paulo. Vai São Paulo. Jorge Wagner. Autorizado. Levantou no segundo ponto. Toque de cabeça. Gol! Do São Paulo! Do São Paulo! Oh, tricolor! As tuas glórias, vem com o pastor. E a gente dizia uma jogada parada importante, um escanteio de mangas curtas ali. O Jorge Wagner botou a bola com açúcar no segundo pau. O Breno subiu mais do que todo mundo. Meteu firme a testa nela. Foi morrendo no canto esquerdo do gol do Fábio. Agora tudo igual. Um para o São Paulo. Um também para o Cruzeiro. Empato tricolor. Vamos pra cima com tudo agora, São Paulo. Lá pela direita. E o Cinho. Recebeu a bola. Michalisson tá pedindo. O passe mais atrás. Bola de volta pra ele. Pintou o cruzamento dentro da área. Quase que o Jorge chega pra tocar. Afasta a zaga tirando dali. E o Hugo tá no time do São Paulo. Olha lá. Vem pro campo, ele faz as melgas. Quem tem Betão tem alegria. E me jogando contra, claro. No time não. Olha o São Paulo. Brasil! Opa, final da Copa do Mundo Sub-20. República Arteca 1, hermano 0. Que beleza. Olha o toque pro gol. Gol! Laço! Laço! Deram espaço, ele foi chegando. Passou por um, passou por dois, chegou o terceiro. Ele pintou, cortou pra direita. Bateu de pé direito. Uma rosca sensacional. Ela foi derrubar a coruja dentro do gol do Cruzeiro. Um golaço do São Paulo. Finalmente um chute de fora da área que vai pro gol. Tando pra ajudar sempre ali na marcação. Cruzamento do escanteio. Bola no segundo pau. Miranda subiu de cabeça pra tirar. Na sequência foi tocado por trás. O Afton mandou lança seguir. A sobra de bola vai ser da equipe do Cruzeiro outra vez. Com ela, Fernandinho. Volta o lance. Começa tudo de novo. Fez um recuo de bola errado. O Fábio teve que sair do gol. Conseguiu o chute. Afasta a zaga do Cruzeiro. Afastou. Bota a bola pra fora. Escanteio. O jogo pegado agora nesse segundo tempo. Os dois times correndo demais. 34 minutos da segunda etapa. E o Muricy mandando todo mundo comer chuchu. Que beleza. Dois a um pro São Paulo. 25 graus lá no Mineirão. Olha lá. Cruzamento de Valdendara. Afasta a zaga tricolor. Sobra de bola com o São Paulo. Veio o Hugo. Na velocidade. Puxando o ataque São Paulino. Já venceu seu marcador. São dois contra dois. Jorge Wagner tá pelo meio. É o Borges. Ele tentou partir com a bola sozinho. O Hugo. Foi fominha demais. Podia ter aberto a bola. E o Muricy fica louco com ele. Vê se o Hugo tirou. Quando o árbitro ergue as duas patas e apita. Não sei como é que ele ficou em pé. Termina o jogo no estádio do Mineirão. E vence o São Paulo. Graças a Deus. Toco o hino que eu quero ouvir. O São Paulo ganhou.